Olá empresária, olá empresário. Se você anda se perguntando como pode ter efetivamente os seus dados do negócio, que tipo de dado que é importante ter e como é que eu posso obter isso através de uma planilha, ou se eu for usar um sistema, o que eu devo observar, você veio para o vídeo certo. É sobre exatamente isso que nós vamos falar a partir de agora. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Sebrae Talks. O canal do Sebrae aqui no YouTube. Lembrando que aqui na descrição tem um link com conteúdos gratuitos feitos para você. Eu sou André Machado, o palestrante e consultor em finanças, e vim aqui hoje para a gente falar sobre as ferramentas financeiras que vão nos ajudar na gestão dos negócios. Antes da gente partir para o conteúdo, uma pequena lembrança, toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então aproveita e já se inscreve no nosso canal. É muito comum na hora de nós começarmos a procurar como organizar os dados do nosso negócio, não sabemos por onde começar. Que tipo de informação que eu preciso, qual sistema que eu devo utilizar. Se eu vou pegar uma planilha, tem um monte de planilhas no Google, qual que eu devo efetivamente utilizar e o que eu devo medir? Para ajudar nesse sentido, eu vou trazer hoje aqui dois exemplos de planilha com dados que são importantes de serem medidos em grande parte dos negócios que eu atendo e que eu conheço, e que são grande parte dos negócios do nosso Brasil. Numa delas, a primeira, eu vou falar um pouquinho sobre os dados realizados, ou seja, aquilo que efetivamente acontece no dia a dia das empresas. E na outra, eu vou avançar um pouquinho mais. Eu vou começar a falar sobre metas e planejamento. Essa primeira planilha, que eu chamo de DRE, e por que tem esse nome? Eu não gosto muito de usar o nome técnico, mas aqui eu achei importante, porque em muitos sistemas ele é apresentado dessa forma. DRE significa demonstrativo de resultado do exercício. André, que raio de negócio é esse? Demonstrativo é porque ele nos demonstra algo, ele mostra. E o que ele mostra? Mostra o resultado, mostra como foi o meu negócio em um determinado exercício, ou em um determinado período de tempo. Exercício é sinônimo disso. Então o DRE, ele mostra como foi o meu negócio do ponto de vista financeiro em determinado período de tempo. E a partir dele, é possível entender várias coisas do nosso negócio. Seja o meu negócio uma empresa que fatura 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, ou que fature 100, 50 mil, ou que fature 1 mil reais, 500 reais por mês. Eu aplico ferramentas semelhantes em portos de empresas dessas todas que eu acabei de citar para vocês. Então vamos dar uma olhada aqui na planilha. Aqui, o modelo que eu inventei, esses números são aleatórios, e neles eu coloco, por exemplo, o meu varejo, a minha venda no varejo, e a minha venda no atacado. André, lá no meu negócio eu só tenho a loja, eu só vendo para as pessoas que chegam ali para comprar de mim. O nome disso é a venda de varejo, é a venda que a gente chama B2C, que é uma abreviação em inglês, significa que eu estou vendendo para o consumidor final. Então aqui eu coloquei um exemplo de venda para esse consumidor final. E nesse exemplo que eu coloco aqui, que não precisa ser a realidade de todos, eu também vendo para outras empresas, e eu chamo isso de venda por atacado, ou B2B, que é a sigla em inglês. Para nós não interessa aqui, o que não interessa a gente saber é que eu posso ter vários do que a gente chama de canais de venda. Ou seja, eu posso vender para a pessoa física, que é a pessoa como eu, como você, ou eu posso vender para empresas, como o seu negócio, como o meu negócio. Ok? Ou também eu posso vender e enxergar a empresa de determinadas formas, como eu achar melhor. A partir dessa venda, e muitas vezes a gente fica limitado, enquanto empresário, a olhar apenas esse número de venda, eu vou avançar. Eu vou entender outros números que são importantes do meu negócio. Para mim, um dos principais é esse que eu vou grifar aqui, que é o meu volume de compras. E esse volume de compras serve tanto para aquela empresa que compra um produto para revender, e aí eu posso estar falando de roupa, de calçado, de produto de presente, eu posso estar falando do mini mercado, eu posso estar falando de produtos para animais. Tem uma série de coisas e de exemplos, segmentos, que se encaixam aqui. E eu também posso estar tratando sobre indústrias, pequenas indústrias. Mas André, eu costuro, eu tenho uma facção, que já é uma empresa de costura, com mais gente, com mais funcionários. Perfeito, ele se encaixa aqui, o exemplo da facção se encaixa aqui, o exemplo de quem produz calçado, o exemplo de quem produz comida, de quem faz comida, de quem tem um restaurante, a gente pode adequar um restaurante nesse exemplo. Enfim, grande parte dos negócios que trabalham com venda de produto são atendidos em uma planilha semelhante aqui. André, mas eu trabalho com serviço. Não tem problema, você vai usar menos essa parte de compras, mas pode usar essa ferramenta aqui de qualquer forma. Mas para as empresas que, então, essas indústrias, sejam elas bem pequenininhas ou já maiores, e o comércio da mesma forma, a gente vai observar com especial atenção esse volume de compras, que vai ser aquilo que efetivamente eu gastei com produtos para revender. Depois eu vou fazer uma análise um pouquinho mais profunda dele quando eu falar lá do nosso planejamento, ok? Vou seguir aqui com outros custos. O que são custos? Vocês já devem estar perguntando, mas olha só, tem a separação dos gastos aqui em custo e despesa, o que significa isso? Isso é bem importante. Talvez você já tenha ouvido falar entre custo variável, despesa fixa, isso às vezes é uma confusão na nossa cabeça, e a gente não entende nem por que precisa separar esse negócio. Então, essa planilha vai nos ajudar a entender isso. De uma forma bem resumida, para a gente não avançar muito nisso no nosso vídeo que é curto, mas o custo é aquilo que tem a ver com a minha venda ou com a minha produção. É aquilo que eu gasto toda vez que eu vendi algo. Se eu vender esse mouse, eu vou ter que repor um outro produto ou um outro mouse. Então, eu tenho esse custo. Eu vou gastar imposto, eu vou gastar taxa de cartão, eu vou gastar frete, vou gastar embalagem, vários exemplos como eu tenho aqui na planilha. Então, é aquele gasto que está relacionado ao meu processo de venda. Se eu vou produzir, se eu vou usar esse exemplo da costureira, eu vou usar a linha, eu vou usar o tecido. São custos que eu tenho para produzir a roupa. Se eu tenho o mini mercado, a comida que eu vou revender, enfim. Já ficou claro, acredito, que o custo é tudo aquilo que está ligado à minha produção ou à minha venda. A diferença entre a minha venda e o meu custo, a gente chama de margem. Aqui, o nome técnico que é margem de contribuição. Por que contribuição? Porque o quanto que efetivamente aquela venda contribui para o meu negócio, para eu conseguir pagar o meu volume de despesa. Então, eu tenho um volume de despesa, que é o que o meu negócio gasta efetivamente para existir, e a minha venda contribui para isso de alguma forma. Então, aqui eu tenho o meu faturamento menos o custo, vai dar a minha margem de contribuição, que tem que ser suficiente para eu pagar as minhas despesas. E o que são as minhas despesas? É a minha estrutura, o meu aluguel, é os gastos que eu tenho com o material de escritório, com o meu salário de empresário, ele está aqui nas despesas. Em outro momento, a gente pode aprofundar um pouquinho esse tema, que eu acho que é bem legal, é o gasto que eu tenho com funcionários, é o gasto que eu tenho com o pessoal, com o marketing, enfim. É todos os gastos que eu tenho no meu negócio, para o negócio se manter e que não estão relacionados com a minha produção e minha venda. E aí, no final aqui, infelizmente, nesse nosso exemplo aqui, tem mais valores vermelhos do que azuis, eu tenho o resultado do negócio, que eu chamo de resultado operacional, que é efetivamente o que sobrou de dinheiro naquele mês. E esse é o número que a gente procura. Que ele seja azul, que ele seja positivo, que sobe dinheiro efetivamente para a nossa empresa poder girar mais com esse próprio dinheiro e crescer e a gente viver em paz e ter a alegria que a gente quer quando monta o negócio. Porque ninguém monta o negócio para perder dinheiro, né, gente? A gente monta o negócio para ganhar dinheiro. Nos apaixonamos tanto por essa ideia, nesse caminho, que às vezes a gente esquece um pouco disso e acaba entrando num ritmo que não é tão bacana, em que o negócio mal se paga ou nem se paga ou que a gente não consegue tirar nada para que ele exista. Não é para isso que a gente tem empresa, gente. A gente tem empresa para fazer o que gosta e ganhar dinheiro com isso e fazer o que quer com dinheiro. Então, lembrem disso sempre. E esse número que vai mostrar isso é o resultado operacional. Então, essa planilha, na minha opinião, é a planilha mais importante que existe no controle financeiro. Pode ser essa, pode ser qualquer outra planilha que tenha dados semelhantes ou pode ser um sistema que apresente esse resultado. E para complementar ela, a gente tem um orçamento financeiro. O que é esse orçamento? Nada mais é do que ela projetada. Ou seja, no começo do ano, eu vou jogar aqui dados que eu imagino que sejam interessantes durante o ano, para que aconteçam durante o ano e que permitam, olha só, eu tinha projetado um resultado de R$300,00 no primeiro mês, R$300,00 no segundo, R$1.100,00. Então, eu projetei aqui um determinado resultado e eu vou acompanhar a realização disso mês a mês. No nosso exemplo, ele foi muito pior no começo do que eu projetei, mas ele já mostra uma melhora bem significativa no final. Óbvio que isso aqui são dados aleatórios que eu coloquei simplesmente para a gente ter um exemplo. Notem que eu usei a mesma ferramenta para fazer uma projeção, que eu uso para analisar todo mês. Isso não é por acaso, é para facilitar justamente essa análise, esse monitoramento e que se proporciona tomada de decisão com base nos dados. Espero que tenha ajudado. Eu acredito que esse conceito, ele é fundamental para que a gente consiga organizar as finanças de um negócio com base em algo extremamente importante que são os seus dados e que são obtidos através de rotina e organização. Se você gostou desse conteúdo, aproveita e já deixa o like aqui no vídeo. Use esses conceitos que a gente falou, faz a mudança do seu negócio porque é a partir de pequenas mudanças que a gente consegue o melhor resultado. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau!